Salve rapaziada, beleza? Mais uma vez aqui no canal. Dessa vez eu vou estar trazendo a box da BTV aí. Essa aqui é uma box para canais fechados, né? Principalmente. Só que também, pra quem não conhece, ela também transforma em Smart a sua TV, beleza? Antes de mais nada, se inscreve aí, me ajuda a ganhar mil inscritos, cara. Falta muito pouquinho para os mil inscritos e eu ganhando mil inscritos eu consigo me filiar ao YouTube, né? Ter uma parceria e consigo trazer mais vídeos para vocês. Nem precisa ver os vídeos, cara. Só se inscreve aí para me ajudar, não custa nada, beleza? Bom, vamos lá. Pra quem nunca conhece, pra quem não conhece a BTV, ela é esse aparelhinho aqui, ó, tá? Esse não é o mais atual, já lançaram outros mais atuais, tá? Eu comprei faz dois anos esse, mas tá em um estado muito bom, não trava, não queimou, nem nada do tipo. O material é de qualidade, beleza? Eu considero uma das melhores boxes que eu já tive. Aqui do lado você tem dois USBs, uma entrada de micro USB. Aqui as luzinhas em LED, quando tá ligada, fica verde. Atrás tem um cabo óptico, né? E o de LAN, que seria o de internet, tá? É uma box bem bonita pra quem quer deixar na sala e tudo mais. Não vai atrapalhar em nada, é uma box bem bonitinha, tá, galera? Bom, vou falar os pontos positivos e negativos dessa box. Especificações dela vai estar na descrição, eu não vou falar no vídeo pra não me prolongar muito. E vamos lá. Primeiramente, cara, o layout dela é um layout que eu gosto bastante e tá sempre atualizado. Então, tipo assim, cara, quando você compra alguma coisa, você quer que aquilo dure bastante tempo. E no meu caso, já tem dois anos a BTV e ela continua pegando normal e continua atualizando. Principalmente o aplicativo da VivoTV, que é o que você consegue ver os canais fechados. Isso é um lado positivo pra BTV, parabéns a eles aí, beleza? Então, além do layout, o Android dela também tá sempre atualizando e é um Android bem intuitivo. Como vocês podem ver, é igual o de celular. Tem tudo, até opções de desenvolvedor tem aqui, ó. Tá ligado? É tipo bem fácil você mexer. Qualquer pessoa consegue mexer com facilidade nessa box. Beleza? Então, ponto positivo, Android e layout. Agora passando aqui pro lado da VivoTV, que é o aplicativo em que você consegue ver a TV em si, né? Quando você abre aqui já tem uma animação legalzinha, tá? Diferente da BTV, né? Personalizado. E, cara, eu não tenho do que reclamar em questão de canal. Em questão de canal, a BTV é uma das melhores que eu já tive. Porque os canais dela basicamente não travam, cara. E você só precisa ter uma internet boa. Saca? Porque, não tenho certeza, mas eu acho que se a internet for de 10 MB pra baixo, aí 10 MB pra baixo, eu acho que você vai precisar usar um cabo, tá, galera? Eu deixo no Wi-Fi, mas eu recomendo deixar no cabo. Aqui do lado você tem todas as variedades de canais. Todos os canais tem aqui, cara. Até canal de game, internacional, tudo. Todo canal que você conhecer vai ter aqui. É impossível não ter aqui. Eu, basicamente, não conheço nenhum canal fechado que não tenha aqui. Inclusive, tem até canal do YouTube, eles colocam aqui, tipo, canal do Flamengo, canal do Santos, canal de jogos, que é de CBLOL, no caso, de Free Fire. Tem esses canais que entram a vivo, eles conseguem colocar aqui e você vê, entendeu? É bem legal. Aqui, você vai notar que tem um aplicativo móvel. Sim, a BTV, ela consegue deixar no seu celular. Esse é um diferencial bastante legal da BTV, porque você consegue deixar no seu celular, cara. Então, às vezes, você tá no trabalho, tá sem nada pra fazer no almoço. Cara, baixa o aplicativo, ele vai te indicar um QR Code. Você coloca o QR Code, você vai ter que estar com a TV aberta. Você vem aqui, abre o celular, baixa, coloca o QR Code e você vai ter exatamente o mesmo aplicativo. Igualzinho a esse aqui, com todos os canais e em HD. E muito legal é que não trava, galera. Basicamente, é muito difícil você ver travando a BTV. E disso eu não tenho do que reclamar dela, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou sair aqui, pra não dar direito autoral também, né? Vamos entrar em um assunto polêmico aí. O My Family Cinema, que é da BTV, né? Que, no caso, ela não é da BTV em si. É uma parceria, um aplicativo que a BTV fez parceria, tá? Esse aplicativo é um aplicativo internacional, galera. E que, na minha visão, é o melhor aplicativo de streamer que tem. Por quê? Porque, mano, tem todos os filmes, tem todas as séries. Mas, canais de TV, tem muito canal. Por exemplo, você quer ver um canal lá, do History lá, sei lá, Net Deal. Você quer ver Largados e Pelados, que é um canal da... Acho que é do History, é do Discover. Você quer ver... Cara, sei lá, qualquer canal de TV fechada aí, famoso, que você conheça, vai ter aqui. É muito difícil não ter. E, cara, tem muito filme, muito mesmo. Todos os filmes, basicamente, tem aqui, cara. É impossível você não achar nenhum filme. Lançou no cinema, depois de um mês, no máximo, até menos, já tem aqui legendado e dublado. Beleza? Então, isso é um ponto positivo. Os filmes são todos dublados, a grande maioria. Os que não são dublados é porque não tem dublagem brasileira, tá bom? É porque não lançaram a dublagem oficial no Brasil, então não tem como ter. Então, o aplicativo... Tanto é que... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Que eu pago esse aplicativo. Por quê? A BTV, infelizmente, quando lançaram essa box, falaram que seria um contrato vitalício. Por isso que até eu optei por ela. Só que, no final, acabou que foi apenas dois anos de uso da BTV. A BTV disponibiliza dois anos de contrato grátis para você usufruir do MFC, que é esse aplicativo aqui, que é o melhor canal, que é o melhor aplicativo de filme e série que tem aí atualmente, na minha opinião. Depois disso, você vai ter que pagar, só que eles dão um descontinho lá e tal, para dar um disfarce, né? Só que mesmo assim, você vai ter que pagar, infelizmente, porque é, querendo ou não, um aplicativo pago e muito bom. Bem distante de qualquer outro aplicativo que tem aí no mercado, tá bom? Então, eu pago anualmente R$150,00, R$130,00 aproximadamente, porque eu tinha BTV, então eles dão esse desconto. Pode ver aqui que tá anual básico até 2022, porque eu já paguei esse ano e agora eu só pago ano que vem, mês 4. Mano, eu recomendo você pagar, porque assim, vale muito mais a pena do que você pagar Netflix, Amazon, Disney e qualquer outro tipo. é, é, Google Play, Google Play não é, como fala? Esqueci o nome. Google Play e outros tipos, tipo, vai ter tudo aí, não tem porque você pagar qualquer outro tipo de serviço de streaming, sendo que tem tudo aí, entende? Então, é bem vantajoso. Deixa eu voltar aqui, então, esse é um ponto positivo, porque vem com My Family Cinema, que é um aplicativo pago por dois anos, porém, é apenas por dois anos, depois você vai ter que pagar, tá? E, o, vale a pena ou não vale essa BTV, cara? Vale, na minha opinião, uma das melhores box que tem atualmente, eu já tenho ela há dois anos, essa box, eu já tive outras que não funcionaram tão bem, quando eu entrava no aplicativo DTV, não funcionava tão bem, eu ficava bem, bem bravo, porque eu queria assistir jogo, principalmente, na hora de jogo não pode travar, né? O único defeito, assim, que eu tenho a reclamar um pouquinho, é que tem um pouquinho de atraso, então, às vezes, você, comparando com a TV normal, como eles têm que retransmitir o sinal, acaba atrasando ali uns 5, 6 segundinhos, mais ou menos aí, tá bom? Pra você ver ao vivo, tá bom? Então, esse é o único defeito, assim, que eu tenho a falar da Vivo TV, que é a da BTV, né? Tirando isso, é uma boa box, cara, eu vou mostrar de novo aqui pra vocês, é uma boa box, bonita, tem seu estilo, e, na minha opinião, vale a pena. Atualmente, tá um pouquinho mais cara do que quando eu comprei, quando eu comprei, eu paguei 900 reais nela, então, foi bem mais barato. Agora, deve estar uns 1.200, 1.300, mas, na minha opinião, se você ver bastante séries, se você ver bastante filme, se você ver bastante TV, e, principalmente, cara, se você não tem uma TV smart, ela vai transformar a TV smart, então, esse é um ponto bem vantajoso, e ela também não é de travar muito, tá bom? Então, essa é a minha opinião, galera. Tamo junto, quem quiser, qualquer dúvida, pode deixar na descrição, se tiver alguma dúvida aí, se você já tem um aparelho e quer tirar alguma dúvida, também pode deixar aí na descrição, que eu respondo, tá? Geralmente, eu respondo bem rápido os comentários, então, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, e é isso, galera. Se inscreve aí pra me ajudar a pegar mil inscritos, e é isso, valeu, obrigado, tamo junto, até a próxima.